E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui dentro da Triumph Floripa pra mostrar um pouquinho pra vocês das diferenças entre a Street Triple 765S e a Street Triple 765RS São algumas características de uma e outra que fazem total diferença na hora de pilotar essas duas máquinas que estão aqui atrás de mim E eu resolvi fazer esse video principalmente depois do ultimo video que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima que tinha no rolé várias motos 765 e eu fiz algumas arrancadas com um camarada meu ali, o Desito ele tem uma 765S, eu tenho uma 765RS e a gente notou algumas características ali quando a gente estava arrancando e eu resolvi fazer esse video e vou mostrar pra vocês aqui a diferença dessas duas motos Vamos começar aí de cara falando de motor dessas duas motos aqui A potência dela já varia A 765RS, ela vem com 123 cavalos e a 765S vem com 113 cavalos Então a gente já tem uma diferença aí de 10 cavalos entre uma moto e outra Outra coisa que dá pra perceber bem nas filmagens que eu fiz ali do nosso rolé é que a potência da 765RS ela cresce com um giro bem mais alto do que da 765S A S ela tem um crescimento mais constante tanto é que quando a gente arranca junto uma do lado da outra a S ela cresce mais no início e depois que a RS chega ali na faixa de 7500 giro ela despeja toda a potência e aí ela dispara e some na frente Falando de pneu, as duas motos elas tem a mesma dimensão o mesmo tamanho de roda porém a RS ela vem com pneu super corsa e a S vem com pneu rosso corsa então a RS já vem com um pneuzinho bem melhor aí principalmente pra aquelas pessoas que gostam de fazer um track day aí nos finais de semana Quanto a freio a S ela tem pinça Nissin em Brembo na traseira e a RS vem com pinças Brembo na dianteira e na traseira porém a pinça dianteira da RS ela é uma pinça dupla e é a famosa M50 da Brembo então é um freio muito bom um freio excelente pra essa moto e que vou dizer até que sobra freio pra potência dela além das pinças Brembo a bomba também na RS é Brembo adentro do meu vendedor aí falando de suspensão os dois modelos tem suspensão show de 41mm na dianteira porém a suspensão da RS ela tem ajuste de pré-carga, compressão e retorno então é uma suspensão muito mais completa do que a suspensão da S e isso dá uma baita diferença na pilotagem na suspensão traseira as duas tem reservatório de expansão é uma suspensão monoshoque porém a suspensão da RS é uma suspensão Hollins e é uma suspensão que tem ajuste de compressão e retorno na S ela só tem ajuste de pré-carga a 765 RS ainda conta com quick shift de fábrica então é um quick shift só up então só passa as marchas pra cima pra quem não conhece o quick shift é um acessório em que consegue se passar a marcha sem desacelerar e sem precisar apertar a embreagem é um acessório aí bem útil principalmente pra quem quer ganhar tempo de aceleração, tempo em volta e etc porque ganha muito tempo não precisar apertar a embreagem não precisar diminuir a aceleração pra fazer a troca das marchas a única coisa que faltou aí é o ângulo de caster que tem diferença de um grau de uma pra outra que pode dar alguma variação aí na pilotagem das duas motos que também não é uma variação tão perceptível aí pro piloto mas que dá uma certa diferença no estilo de pilotagem da moto agora vamos passar um pouquinho pras aparências visuais essas que eu comentei até agora foram diferenças técnicas das duas motos e agora vamos ver visualmente que também muda bastante coisa nessa moto e aí essa vocês já estão bem acostumados a ver aí no canal e o painel dela é um diferencial aquele painel TFT que é todo digital e tem diversas configurações de aparência na S ela vem com um painel antigo parecido com o da 675 e também tem algumas mudanças de configurações nele por exemplo a RS ela tem 5 módulos de pilotagem a S ela tem 2 módulos de pilotagem apenas em matéria de acessório outra coisa que muda também que a RS ela vem com o banco bipartido e vem com monoposto também na S ela não tem a opção de vir com monoposto se quiser colocar tem que comprar separado os espelhos retrovisores que o da RS vem no guidom virado pra cima no caso na minha ali eu virei pra baixo que eu achei que ficou um estilo bem mais legal e o da S são os mesmos retrovisores da antiga 675 e tem mais alguns detalhezinhos como o pisca de LED como essa carenagem aqui embaixo do motor também que dá uma aparência bem legal na moto eu gosto bastante o protetor de corrente aqui embaixo também e os fluidos de freio então são algumas aparências visuais aí que algumas são até pequenas mas que dá uma aparência visual bem mais legal na RS do que na S claro que pra tudo isso né se paga-se um preço então a S ela tá vindo no valor de 41 mil reais e a RS no valor de 51 mil reais então são 10 mil reais a mais aí pelas características técnicas e também pelos acessórios visuais que a RS traz aí já de fábrica bom é isso aí pessoal então foi uma passagem rápida aqui das diferenças desses dois modelos aqui atrás de mim da 765S e da 765RS espero que vocês tenham curtido esse vídeo então deixa um comentário aí pra mim pra saber o que vocês acharam do vídeo e o que vocês acharam dessas diferenças será que vale a pena pagar os 10 mil a mais na RS por todas essas diferenças técnicas e diferenças estéticas que ela possui ou será que não? e obviamente não esquece de deixar aquele like também e se inscreve aí no canal também se não é inscrito valeu? até o próximo vídeo um grande abraço e tchau